A verdadeira fé evidencia fruto de arrependimento, a verdadeira fé ou a fé verdadeira evidencia fruto de arrependimento, a fé verdadeira evidencia fruto de arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 8 até o versículo de número 20. Está escrito assim na palavra de Deus, durante três meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durante isto, durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia, ou dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém, amém. Fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza. A fé verdadeira evidencia fruto de arrependimento. Nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos, mais uma vez, dentre as muitas vezes que nós já vimos neste livro, a estratégia do pregador do Evangelho na cidade de Éfeso. Essa cidade era uma cidade muitíssimo importante na Ásia. Era considerada a capital da Ásia. Era uma cidade importante também por conta do aspecto comercial. Isso vai mostrar, portanto, que essa cidade, do ponto de vista evangelístico e missionário, era uma cidade extremamente estratégica. Por conta do volume de pessoas que ali passavam, que ali vinham para realizar os seus comércios, vender os seus produtos, comprar os seus produtos, essa era uma cidade muitíssimo, ou muitíssima importante dentro desse contexto da ação evangelística do apóstolo Paulo. Era considerada também uma cidade que tinha um grau elevadíssimo de ocultismo. Ali se realizava, praticava muita magia, muito espiritismo, astrologia. As pessoas tinham muitas crenças com os seus talismãs, com os seus amuletos. Era uma cidade, portanto, também, do ponto de vista religioso, bastante plural. E que essas manifestações religiosas eram algo que regia a conduta daquelas pessoas naquele lugar. Mas essa cidade também tinha aquilo que é conhecido como o templo mais importante, a deusa Diana naquele lugar. Era conhecido, e é assim conhecido até os dias de hoje, ou é denominado na literatura, como uma das maravilhas do mundo antigo. Existia uma pompa naquele templo, em que ali as pessoas iam para adorar. Dizem que os mármores eram mármores brancos, e davam a visibilidade, e tinha todo um aspecto, então, pomposo, de luxo, num contexto em que se manifestava a religiosidade naquela cidade. Agora, o que nós percebemos que, se por um lado este homem de Deus, que nós já temos visto nesse livro, que ele tem uma estratégia, que ele tem um modo de pregar o evangelho nas cidades onde ele chega, e, aliás, diga-se de passagem, que o retorno dele para essa cidade tem a ver com uma promessa, ou uma promessa às pessoas. Ele havia dito que ele voltaria, que ele iria retornar a essa cidade, e ele, então, nesse momento, ele está cumprindo isso. Agora, nós vamos perceber que, embora ele seja um homem estrategista, comprometido com o evangelho, ele não é um homem que está afeito a sacralizar a sua estratégia, do ponto de vista de lugar, de contato com as pessoas. Ele é um homem que ele avalia no primeiro momento, e ele chega e faz a sua abordagem, faz o seu ponto, ou estabelece o seu ponto de contato, mas Paulo não tem apego por esse método que ele, no primeiro momento, utiliza. E, nesse contexto, nós vamos ver, portanto, como que este homem estabelece a sua ação evangelística nesse texto para a gente, então, chegar ao final desse texto que nós chegamos, ou que nós lemos, para que constatemos a fé verdadeira e como que ela evidencia o fruto de arrependimento, e como que isso é importante para a nossa análise, do ponto de vista evangelístico, e da nossa própria vida. Nós precisamos sermos levados, a partir da leitura desse texto, a um olhar introspectivo, para dentro de nós, para perceber se a fé que professamos, ela desaguou com fruto de arrependimento. Se isso, de fato, caracteriza uma mudança de vida na nossa dinâmica ou na nossa experiência religiosa enquanto cristãos. Nesse texto, nós vamos ver a estratégia de Paulo, nesse primeiro momento, nos primeiros versos desse bloco que nós lemos, nós vamos ver, por exemplo, o tempo de ficar, o tempo de sair e o tempo de mudar. Você vai perceber que, na sua estratégia, ele chega em Éfeso e diz o texto, no versículo 8, que ele permanece ali ensinando, pregando, falando ousadamente, durante três meses na sinagoga. Então, esse é o tempo que ele avalia, esse é o tempo que ele permanece pregando o evangelho, porque pregar a respeito do reino de Deus, à luz da escritura do Antigo Testamento, é falar de Cristo, é falar do Messias. Não pense você que Paulo está mudando o conteúdo, ele vem anunciando Jesus Cristo, o Messias prometido, que veio, que morreu e que ressuscitou. E aqui, Lucas usa esse conceito dizendo que ele, persuadindo o povo com respeito ao reino de Deus, ele não mudou a sua mensagem, ele continua com a sua mesma mensagem do evangelho. É porque o conceito de reino de Deus à luz do Antigo Testamento é uma verdade, é um conceito que está extremamente atrelado à mensagem que fala sobre o Messias que teve o seu cumprimento, portanto, com o seu nascimento, com a sua morte e com a sua ressurreição e ascensão. Paulo, então, não altera a sua mensagem. Mas Paulo, ele é um homem que ele olha, e ele avalia o tempo de permanecer do ponto de vista da sua estratégia missionária e evangelística. Ele fica três meses. E depois de três meses, Paulo percebe que é tempo de sair daquele lugar. Que embora aquele lugar seja, no seu primeiro momento da sua chegada, algo importante, mas Paulo vai avaliar o cenário e ele percebe que não é mais viável, que não é mais saudável, permanecer na sinagoga de Éfeso. Diz aí o texto, é tempo de sair, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão. Diante da multidão. Então, veja só, há momento que dentro daquilo que a igreja realiza ou que os pregadores fazem, que há momento que não é mais viável gastar energia com um determinado público, num determinado lugar. Não é mais necessário empreender todos os esforços, sendo que há um descaso. Seria como que, na linguagem do Senhor Jesus, lançar pérolas aos porcos. Nós precisamos pregar o Evangelho, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Mas se num determinado momento, dentro da nossa pregação, dentro da apologia que nós realizamos acerca do Evangelho, se as pessoas continuam empedernidas, se as pessoas continuam descrentes, se as pessoas insistem em zombar e rejeitar o Evangelho, é tempo de sacudir a poeira dos pés e seguir adiante, e seguir para outros rumos, e pregar o Evangelho a outras pessoas, ainda que sejam na mesma cidade. Ainda que sejam na mesma cidade. É tempo, portanto, de sair. É tempo, portanto, de mudar de estratégia e de encontrar um novo espaço para continuar anunciando a mesma mensagem. Mas não dá para ficar gastando energia com pessoas que tratam o Evangelho com desdém, com pessoas que fazem, que assumem a postura de descaso com o Evangelho. Não dá para ficar o tempo todo falando as mesmas pessoas, sendo que elas, embora, conquanto elas não se rendam, elas atrapalham aqueles que se renderam. E aí Paulo faz essa leitura, portanto, e percebendo essa postura hostil e belicosa assumida por parte dessas pessoas, e Paulo, então, aparta-se dessas pessoas, separa os discípulos que já haviam recebido o Evangelho e vai para um novo lugar, muda de lugar para continuar pregando o Evangelho e vai discorrer diariamente na escola de tirano. A Bíblia não dá informação e nós não temos quase nada, mesmo os historiadores, sobre quem tenha sido tirano, e isso não importa. O que importa é que Paulo, dentro daquele contexto, avalia, e me parece que essa pessoa, talvez um mestre, conhecido naquela cidade, que tinha um espaço reservado, onde ele, então, desenvolvia e realizava a educação formal naquela cidade, ele cede esse espaço. Alguns dizem que Paulo gastava cerca de quatro horas todos os dias nessa escola dissertando, diz aí o texto, ou discorrendo diariamente na escola de tirano. Esse conceito de escorrer é o conceito de argumentar. Paulo se dirigia para este lugar todos os dias e dizem que era o pior momento do dia, naquele momento em que o calor, então, estava castigando as pessoas, em que o mestre, o professor dessa escola já havia interrompido as suas atividades na melhor parte do dia, e Paulo, então, ia para aquele lugar e pessoas concorriam para aquele lugar para ouvir, e Paulo, então, argumentava num contexto em que tem o pluralismo religioso, no contexto em que tem o relativismo, no contexto em que há por parte das pessoas várias demonstrações de crenças e de religião, ou de religiosidade. Paulo estava ali todos os dias cumprindo com a sua missão de pregar o Evangelho. Agora, o que é bonito dentro desse contexto, disso tudo, irmãos, que Paulo realiza o que tem que realizar, mas o que nós vamos perceber nesse texto aqui é que enquanto isso, enquanto Paulo prega o Evangelho, enquanto Paulo realiza o que tem de realizar, Deus fez por intermédio de Paulo o que não está na competência natural do homem fazer. Porque você vai perceber que a junção de vários fatores, de vários elementos que são utilizados pela manifestação de Deus ou pela ação do Espírito de Deus para que o povo de Deus escolhido numa cidade seja alcançado. Paulo, ele fala ousadamente, Paulo, ele prega usando todos os recursos disponíveis do seu conhecimento bíblico e daquilo que ele conhece enquanto metodologia. Enquanto Paulo faz isso, Deus faz o que Paulo não pode fazer que não está na sua esfera e na sua competência natural, que é o que está no versículo de número 11 e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Não é meramente milagres, muito embora milagres já sejam uma coisa cujante e que altera todo o cenário da vida de uma pessoa e da história de uma pessoa. Mas são milagres extraordinários que Deus realiza por intermédio da vida de Paulo. Paulo prega e enquanto Paulo prega Deus realiza aquilo que não está na competência natural de Paulo fazer, que são os milagres. Mas ele está ali realizando o seu ministério pregando o evangelho. E aqui, meus irmãos, vocês já vão perceber que já existe por parte daquelas pessoas um elemento bastante acentuado da superstição daquelas pessoas. E uma vez que elas veem, você precisa entender o seguinte, que essa é uma cidade que tem um grau elevado de ocultismo, de magia, de espiritismo, de uma série de coisas. E uma vez que essas pessoas veem esses sinais, essas manifestações extraordinárias da parte de Deus por intermédio de Paulo, essas pessoas lançam mão, os enfermos nos lenços, nos aventais. Eu penso que é a partir desse texto que os televangelistas, os falsos mestres dos nossos dias, ficam vendendo lenços para as pessoas, banhado com o seu suor para que as pessoas levem, tentando fazer doutrina de um texto que não está sugerindo de modo algum nenhuma doutrina. A ação dessas pessoas, a manifestação dessas pessoas tem a ver com as suas crenças. Paulo não está recomendando que elas apanhem os seus lenços, os seus aventais e levem para as suas casas para que imponham sobre os seus enfermos, sobre os oprimidos do diabo, para que eles sejam curados e libertos. O certo é que Lucas não está preocupado em fazer e dirimir as questões que envolvem essas polêmicas, mas ele diz que, por graça de Deus, mesmo dentro desse contexto da ignorância do povo e da crendice do povo, Deus realizava e continua realizando coisas extraordinárias que não estavam dentro do contexto de formulação teológica. Obviamente que isso ocorre dentro, e isso ocorreu dentro de uma esfera da soberania de Deus, de uma coisa inusitada, de uma coisa que não tem como, como é que eu poderia dizer, sistematizar e elaborar preceitos para dizer que é isso ou é daquele jeito. Mas isso não vem e isso não está aqui para dizer que, a partir de então, nós devemos cortar pedaços de panos e começar a recomendar às pessoas a que levem para as suas casas para que elas sejam curadas. Isso tem a ver mais com dentro de uma crendice naquele contexto e dentro da soberania de Deus, Deus continua executando os seus planos e os seus propósitos. Então, nós temos aqui, preste atenção, Paulo vem realizando a sua pregação, ele vem realizando o seu ministério, Deus vem fazendo aquilo que não está na competência dele fazer do ponto de vista natural, que é realizar os milagres extraordinários e o que nós vamos perceber aqui que é uma somatória então de ações que estão acontecendo na cidade de Éfeso. Todavia, todavia, os frutos evidentes do arrependimento, que são demonstrações de uma fé, são produzidos por algo nada convencional. os frutos ou fruto do arrependimento que vai evidenciar uma fé verdadeira, são realizados ou são evidenciados, são comprovados de que uma fé salvadora está presente no coração daquelas pessoas por uma situação inusitada. Qual seja, a situação de que alguns judeus exorcistas, ambulantes, diz o texto aí, que invocavam o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, eles então se aproximavam dessas pessoas possessas e em nome de Paulo, do Paulo que pregava o evangelho, do Jesus a quem Paulo anunciava, eles então se aproximam desses processos e diziam, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, o elemento determinante que é o fato que vai se tornar notório e conhecido e que vai permear, alcançar todas as ruas de Éfeso e todos os moradores daquela cidade e que vai servir para que pessoas que vinham para aquela cidade tomem conhecimento do evangelho e saiam dali convertidas, é uma situação nada convencional. É que tendo agido desse modo esses exorcistas e não tendo prerrogativa legal de autoridade para expulsar demônios, porque eles não têm o coração, eles não são discípulos de Cristo, eles não são convertidos, eles não são pessoas que nasceram de novo e talvez pensando que o nome de Cristo fosse uma espécie de talismã, de um elemento mágico que pudesse fazer com que os processos fossem libertos, eles entram numa grande enrascada. porque o demônio ou os demônios ou o espírito maligno fala por meio dos lábios do ser humano dizendo assim, versículo 15, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Com que autoridade? Vocês não têm autoridade, vocês não estão revestidos neste nome que vocês querem realizar, este feito, essa proeza. Vocês não têm a credencial para fazer aquilo que vocês almejam e talvez querendo conquistar a atenção do público da cidade de Éfeso. E dentro desse contexto então, o processo do espírito maligno, diz o texto, e saltou sobre eles, subjugando a todos, são sete homens, filhos de um sacerdote, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Esse texto também, ele vem para nos ensinar uma coisa que nós precisamos atentar para o que aqui se encontra, ou seja, enfermidade não é a mesma coisa que possessão demoníaca, são coisas completamente distintas. E você vai perceber que um possesso desse espírito maligno ataca estes homens, fere estes homens e coloca estes homens para correr que é um verdadeiro vexame e uma humilhação naquele contexto religioso daquela cidade. Deus usou, entretanto, o improvável para alcançar os seus propósitos maravilhosos. Mesmo com aqueles que querem em um determinado momento tirar proveito de uma maneira leviana do nome de Jesus Cristo, Deus ainda assim executa os seus planos. Porque Deus é livre, Deus não está confinado às ações e às formulações das teologias das pessoas. Deus usa este fato e este fato é usado pelas mãos de Deus de modo inusitado para cumprir o seu propósito glorioso, irmãos. No contexto que já tem um pregador do evangelho, no contexto em que já tem um homem que realiza o que Deus realiza por meio de um homem, milagres extraordinários. O que que acontece então? Diz aí o texto que chegou este fato, versículo 17, ao conhecimento de quantas pessoas? De todos, de todos, o jornal da cidade de Éfeso circulou como matéria de capa. Vocês ficaram sabendo aí o que aconteceu? Que aqueles sete homens, filhos dos sacerdotes, eles tentaram expulsar um demônio, um espírito maligno, e vocês ficaram sabendo o que aconteceu, eles tomaram uma surra, mas levaram um chicote feio do demônio, ficaram extremamente humilhados, saíram pelas ruas desnudos, machucados, um único homem possesso, detonou com eles. Vocês ficaram sabendo disso? Esta notícia, portanto, essa mensagem circulam às ruas e todas as pessoas, judeus e gregos, diz aí o texto, habitantes de Éferos, da cidade, ouviram sobre este fato. E o que que acontece? O que que esse fato, além dele dele ser um elemento para impactar toda a cidade, impactar duas classes de pessoas, judeus e gregos, e é interessante porque quando Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, ele vai falar o seguinte, que a cruz é um instrumento que serviu para demolir a barreira que fazia separação e que fazia com que existissem dois povos. uma vez que a cruz foi esse instrumento para demolir, Deus fez a junção de judeus e gregos formando assim um só povo, o Israel de Deus. E é interessante, portanto, porque Lucas então vai dizer, olha, este acontecimento fez com que toda a cidade fosse impactada e todas essas pessoas, judeus e gregos, fossem alcançados por este fato notório. e é interessante você notar, porque lá atrás Paulo está pregando justamente a essas pessoas, no versículo 10 diz assim, tanto judeus como gregos. Paulo já informou, a mensagem já alcançou o intelecto dessas pessoas, mas é um fato completamente que foge da curva que vai ser utilizado por Deus para que o temor de Deus seja derramado no coração dessas pessoas. e o que que acontece, o que que resulta? A pessoa certa é engrandecida. Não é Paulo por meio de quem Deus está realizando milagres extraordinários, não é Paulo que está dissertando que é engrandecido, que é aplaudido na cidade de Éfeso. Não são os evangelistas, irmãos, que devem ganhar destaque na missão, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que deve ser engrandecido. É o Senhor Jesus o centro de todas as coisas, como aqui nós cantamos uma determinada música. Toda a cidade, todas as pessoas que ali estavam e que ouviram sobre este fato engrandeceram ao Senhor Jesus. Isso é um elemento muito importante, porque diferente daquilo que acontecia, parece-me que hoje as coisas às vezes vão ganhando um outro caráter e os holofotes tantas vezes se voltam para os mensageiros da mensagem e não para o conteúdo e aquele que é o conteúdo da mensagem. Não porque os mensageiros reivindicam isso para eles, mas porque nós, com a nossa tietagem, nos voltamos para eles e esquecemos de engrandecer aquele que tem que ser engrandecido por meio do conteúdo da mensagem que foi anunciada. Eu penso que esse texto vem para nos alertar, para nos vacinar, para que sejamos cautelosos dentro do contexto das nossas predileções, dos nossos gostos, para não darmos crédito àquele que é apenas instrumento da mensagem do Evangelho de Deus. É o Senhor Jesus que tem que ser engrandecido por meio dos resultados, que vem por meio da pregação e dos atos que Deus está realizando no meio do seu povo. Jesus foi engrandecido na cidade de Éfeso. E aí, meus irmãos, nós chegamos nos versos que eu quero aqui repartir com vocês que, a meu ver, esses versos revelam, portanto, a fé verdadeira evidencia fruto de arrependimento. E, para concluir, nós precisamos entender uma coisa aqui. Afinal, o que é arrependimento? Arrependimento, de uma forma bem direta, à luz do ensino do Novo Testamento, arrependimento é uma mudança radical da mente. é uma transformação radical, em primeiro lugar, da mente. E, uma vez que o arrependimento é essa mudança radical da mente, de uma transformação, ela vai agregar novos valores, uma nova percepção da vida, uma nova compreensão da minha relação com Deus e daquilo que eu venho professando a partir daquilo que eu vi e daquilo que Deus realizou na minha vida. Arrependimento, a priori, não tem a ver com comportamento, porque o arrependimento é uma coisa que acontece dentro de nós, mas é verdade igualmente que, uma vez que o arrependimento aconteceu, que a nossa mente foi alterada, em que algo da parte de Deus foi realizado por meio do evangelho e da ação do Espírito de Deus, é verdade igualmente que os frutos ganharão uma visibilidade por meio daquilo que eu falo e por meio das ações que eu realizo depois, como elementos que comprovam uma fé salvadora, como frutos que atestam que de fato o que eu creio e o que eu professo crer é verdadeiro por conta daquilo que Deus realizou. Arrependimento é uma transformação tão radical que a pessoa passa a abominar o que antes amava, passa a amar o que antes desprezava. De sorte que, se você que está dentro da igreja, que é membro da igreja, que professa a fé em Jesus Cristo, que professa ter fé salvadora, mas se você continua tendo amor pelas coisas que você tinha antes, talvez você ainda não tenha a fé salvadora. Se os frutos não foram e não atestam essa mudança radical, que você tinha amor, afeição por determinadas coisas, por determinadas práticas, e elas não foram rompidas, talvez você ainda não tenha nascido de novo. porque o sinal que caracteriza uma pessoa transformada não é tanto aquilo que ela sabe, não é tanto aquilo que ela conhece, mas é o quanto a sua vida foi mudada, irmão. Evidência de uma fé verdadeira cujo fruto é o arrependimento dentro da nossa relação, daquilo que foi alterado dentro de nós, não é o quanto você sabe, não é a quantidade de conhecimento que você tem, não é o quanto de doutrina que você assimilou, é o quanto aquilo que você ouviu alterou a sua vida. Se você está na igreja, mas se você continua vivendo como você vivia antes, talvez você ainda não tenha nascido de novo. Talvez você tenha muitos elementos de uma religiosidade que não comprovam uma fé verdadeira. Não adianta ter o nome no rol de membro da igreja se o seu nome não tenha, se a sua vida não evidencia essas características de uma nova criatura. E, a meu ver, dois conceitos definem muito bem o que é isso, o que é que nós estamos vendo nesse texto em que nós lemos no versículo 18 e 19, que é confissão e desapego. A fé verdadeira que evidencia o fruto do arrependimento, ela vai ser demonstrada por uma confissão e também pelo desapego de coisas que nos lincavam com a religião pagã. O texto diz aí muitos dos que creram vieram confessando, denunciando, preste atenção nisso, irmãos, denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reunindo os seus livros os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Diz aí o texto. E sabe o que eu penso quando eu olho para esse texto? Dentro de uma coragem que nós precisamos de ter, que pessoas que são diligentes em apontar os pecados dos outros, provavelmente são pessoas que não desenvolveram a capacidade de olhar para os seus próprios pecados. se você é uma pessoa muito diligente em apontar o dedo para diagnosticar e determinar quais são os pecados dos outros, mas perdeu a capacidade de olhar para os seus próprios pecados e confessar os seus próprios pecados e se humilhar diante de Deus para abandonar os seus próprios pecados, provavelmente você ainda não desenvolveu a capacidade espiritual de maturidade cristã a partir do conhecimento da transformação efetuada pelo evangelho para andar na presença de Deus num contexto em que você avalia si mesmo diante de Deus enquanto os seus próprios pecados que estão presentes. E nesse sentido, na igreja tem muita gente que ouviu e viu, mas que ainda não evidenciou os frutos do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. que conquanto estejam ali e conquanto compareçam para o culto solene, entretanto, as práticas e o estilo de vida não determinam uma mudança transformadora pelo evangelho. Elas continuam falando as mesmas coisas, elas continuam frequentando os mesmos lugares, elas continuam praticando as mesmas coisas de traços de uma religiosidade, de uma religião pagã que não foi ainda desapegada, que não foi ainda, que não sofreu ainda, que não passou ainda por uma ruptura radical. Muita gente que ainda, que nesse tempo ainda, que já estão, melhor dizendo, dentro das igrejas chamadas igrejas protestantes, mas ainda que tem muitas práticas pagãs, que ainda coloca copo de água perto do televisor para que o suposto apóstolo ou bispo ore para que ela seja curada. Gente que ainda evidencia religião pagã nas suas vidas, mas que estão dentro das religiões ou das igrejas protestantes. O povo daquela cidade que nós estamos vendo aqui, judeus e gregos e pessoas que vinham para aquela cidade para negociar, que tomam conhecimento disso, esse povo agora é impactado e contemplado com o temor de Deus. Não é um temor da religião antiga, não é um temor de baixo, do lado, do ponto de vista horizontal, é um temor vertical, é um temor de cima para baixo, é um temor que vem de Deus, que levam as pessoas a ter compreensão de quem é Deus, de como se viver na presença de Deus. é um temor que vem de cima, que afeta a nossa vida tanto do ponto de vista horizontal, mas sobretudo vertical, de um povo que sofria de uma fobia religiosa e que agora efetivamente será liberto pelo evangelho. É lamentável que ainda dentro das igrejas protestantes tem muita gente que tem receio, de sexta-feira 13, de deixar o chinelo virado, de sair com o pé esquerdo de manhã quando vai se trabalhar, muita gente que tem medo de passar debaixo de certas coisas, que tem medo de grato preto, dentro das igrejas a gente escuta essas coisas ainda, uma tragédia de uma religiosidade pagã, que escraviza, que não liberta as pessoas, mas quando o evangelho chega, quando Deus realiza uma transformação na mente, há mudanças radicais. Quando isso acontece, acontece simultaneamente o desapego, o desapego é inevitável, fica claro que aquele que não quer perder, por certo, não está preparado para ganhar, arrependimento tem a ver com que você avalia com tudo aquilo que ainda que tem valor monetário, mas uma vez que o evangelho vem e fala assim, isso não condiz mais com a nova vida, você não terá medo de desapegar, você abrirá mão dessas coisas, porque você compreendeu acerca do maior tesouro que é Cristo, que é o evangelho, e portanto não faz mais sentido acumular e deixar essas coisas ainda fazendo parte da nossa vida. Aquele que está na igreja, mas não quer perder as coisas que foram acumuladas e que embora tenha ainda relação com o paganismo, provavelmente ainda não está preparado para ganhar o que é mais sublime na vida, que é Cristo. Essas pessoas confessam seus pecados, essas pessoas comparecem publicamente, denunciam suas próprias obras, mas essas pessoas não pensam duas vezes em abrir mão daquelas coisas que ainda vinculam essas pessoas a uma religião velha que escravizava. Talvez você veio aqui nessa manhã, talvez você já esteja na igreja há algum tempo e você não tem tido coragem de desapegar de coisas que fazem com que você tenha relação com as trevas ainda e não com Cristo. Está na hora de você abrir mão, está na hora de você romper definitivamente com essas coisas. porque você pode estar certo de uma coisa, aquele que tem apego ao seu pecado, que não quer romper com os vínculos com a religião pagã, ainda encontra-se amarrado pelas peias das trevas. Essas pessoas já têm dois anos que elas estão ouvindo a Paulo, talvez somando o tempo da sinagoga, dois anos e três meses. é possível portanto que tenha pessoas que já tem anos que ouvem, já tem tempo que escuta, mas ainda não evidenciou essa fé verdadeira. E quem sabe nessa manhã Deus levante o rosto sobre nós e nos dê a bênção de romper definitivamente com essas mazelas, com essas coisas perniciosas. quantos irmãos, quantos estão dentro da igreja, quantos têm convívio comunitário, mas ainda não confessaram seus pecados. E pensam que ser cristão é isso, que ser cristão é comparecer domingo de manhã, domingo à tarde, num lugar que nós chamamos de templo ou casa de oração, para cantar algumas canções, ler algumas porções das escrituras, mas que ainda não confessaram seus pecados. quem sabe seja o seu caso, quem sabe seja a sua experiência. Quantos, quantos estão no meio da família da fé, mas ainda tem link com esse religiosidade sem vida, que escraviza as pessoas. Quantos já se disseram ou se dizem que já tomaram a decisão, já ouviram diversas vezes, anos até, mas ainda continuam acessando sites de relacionamento ilícito. Quantos casos dentro da igreja de homens levianos que adulteram virtualmente e já tem tempo que está na igreja, mas não abandonaram ainda essas práticas pecaminosas. Quantos jovens que já vieram, já decidiram, já professaram e passaram até pelo batismo cristão, mas ainda continuam acessando essas coisas, vendo essas coisas, namorando essas coisas, está na hora de romper, meu irmão. Quantos ainda estão aprisionados viciosamente por sites pornográficos, por imagens que estão arquivadas aí, que poluem a sua mente, que azedam o relacionamento conjugal, que faz com que você perca o entusiasmo pelo seu cônjuge, quantas pessoas estão na hora de romper. Uma fé verdadeira não admite essas coisas. Chegou a hora, chegou o dia de rompermos definitivamente com tais práticas, com tais pecados, com tais situações que nos aprisionam. Está na hora de você queimar aquelas coisas que têm relação com o passado. Está na hora de você remover da sua casa, banir, deletar, tudo aquilo que leva você a lembrar e a ter associação com as obras das trevas. Esses irmãos aqui definitivamente agora tomam a decisão radical, evidenciam essa fé verdadeira. Tome a decisão hoje, tome a decisão agora, livre-se, remova tudo que te atrapalha, delete tudo aquilo que acaba impulsionando você e o seu coração a manter aquela mesma velha vida de outrora. Porque, irmãos, só assim, só dentro de um contexto que a palavra de Deus se torna abundante e cresce e prevalece poderosamente, mostrando assim o triunfo do evangelho. quantos de nós teríamos coragem nessa hora, nessa manhã desse dia? Se não vir aqui à frente e falar quais são os pecados de modo público, mas quantos de nós nessa manhã, com a consciência do evangelho, do que aqui ouvimos, estariam dispostos a se curvar aí onde você está, uma humilhação pública, ainda que você não verbalize para o outro ouvir o que você tem feito e quais são as coisas ainda que você está atrelado e aprisionado a romper definitivamente. Quantos de nós tem a coragem sincera nessa manhã de dobrar o joelho aí, persuadido pela verdade de Deus e falar não dá mais, eu não posso mais continuar assim. Existe alguma coisa, existem alguns pecados que ainda você tem mantido e que atrapalha a autenticidade ou autenticar a verdadeira fé. Se for o seu caso, eu gostaria de recomendar a você que se curvasse diante de Deus, a que se humilhasse diante de Deus, a que se curvasse diante de Deus, a que se dobrasse diante de Deus os seus joelhos literalmente nessa manhã. Não são pecados que você talvez tenha que verbalizar publicamente para que todos ouçam, mas talvez seja a hora de como que um divisor de águas, de um rompimento definitivo, você se humilhar diante de Deus nessa manhã, reconhecendo que não é mais possível seguir desse jeito, que não é mais oportuno continuar vivenciando essas coisas, essa vida dupla. Se for o seu caso, eu gostaria que você dobrasse o seu joelho, onde você está. Talvez você fique envergonhado de pensar o seguinte, o que meu irmão vai pensar de mim? O que a minha esposa vai pensar? Talvez ela chegue em casa e pergunte quais são os seus pecados? Aquilo que o pastor falou tem a ver com você, tem a ver com as suas práticas? Não pense assim, pense em Deus, pense na autenticidade disso diante de Deus, pense na outra, pense que Deus é mais importante do que o outro vai pensar, o importante é o que Deus pensa, é o que Deus deseja e não juízo de valor do outro, se essa for a sua situação, eu gostaria que você dobrasse o seu joelho, eu quero orar com você nessa manhã, eu quero pedir a Deus para lhe conceder poder, para você vencer esses pecados, para você ter coragem de remover toda porcariada que ainda te acompanha, eu quero pedir a Deus para lhe conceder graça, para você evidenciar de um modo autêntico, pujante, glorioso, essa fé que você professa, que vai levar você a partir de hoje, a ser um instrumento poderoso na mão de Deus, Deus usa instrumentos úteis nas suas mãos, e instrumentos úteis na mão de Deus, são instrumentos santificados, são instrumentos purificados, são instrumentos que entenderam o propósito do evangelho, não dá para ouvirmos e ouvirmos outra vez e continuarmos do mesmo jeito, eu vou orar com você, mas essa é uma oração que você tem que fazer, eu vou orar por você, mas essa é uma oração também pessoal, é você que tem que falar sobre aquelas questões que você ainda não confessou, é você que tem que chegar para Deus nessa manhã e dizer para Deus daqueles pecados que ainda estão ocultos, é você que tem que dizer para Deus, Deus me dê condição de chegar em casa e remover todos os links que me aprisionam e que tem me levado para longe de ti e que tem feito da minha vida uma desgraça um inferno, me que tem que fazer essa oração diante de ti nós estamos Deus e diante de ti nós nos prostramos trabalhe o coração de cada um de nós nessa manhã e não fique nenhuma pendência na nossa vida que possa nos vincular às trevas e ao reino de satanás permita que o teu povo nessa manhã arrependido está curvado diante de ti cada qual confessando o seu pecado particular que o teu povo receba poder do senhor nessa manhã que os teus filhos recebam abundante graça para que tenham uma vida vitoriosa para que tenham condição e coragem de remover coisas ainda que tragam perdas financeiras e materiais ah senhor como nós temos receio de abrir mão de coisas que fazem parte do nosso apego material das nossas conquistas aquele povo arrependido senhor aquele povo alcançado pelo evangelho por este feito do senhor por este modo como o senhor trabalha ele não pensou nas perdas monetárias aquele povo queimou aquela biblioteca inteira porque eram coisas que faziam com que eles estivessem vinculados àquelas coisas da religião pagã meu Deus eu não sei quais são as questões pessoais e particulares dos meus irmãos nessa manhã eu só sei que eles entenderam eu só sei que eles compreenderam e movidos pela palavra do senhor que persuade que convence eles estão de joelhos diante de ti pai e embora alguns não estejam de joelhos talvez por vergonha do que o outro possa pensar mas também está com com coração curvado diante de ti ainda que esteticamente não esteja de joelhos está humilhado diante de ti pedindo misericórdia confessando o senhor os pecados Deus limpa do nosso meio limpa da nossa vida senhor tudo aquilo que é imundo tudo aquilo que é impuro tudo aquilo que é profano tudo aquilo que ofusca o testemunho do evangelho na nossa vida mas esse povo nessa manhã que recorre ao senhor que se humilha diante do senhor faça resplandecer sobre este povo a luz do teu rosto que ao retornarmos hoje para a nossa casa para o nosso trabalho para as nossas escolas durante a semana para a faculdade enfim pai onde quer que estejamos que o poder do senhor paire sobre nós que a ousadia do senhor venha sobre nós nos habilitando a pregar este evangelho de Jesus é a nossa oração com esperança com sinceridade com humildade em nome do senhor Jesus que a ti te fazemos nessa manhã amém amém vamos ficar em pé